Foi assim, a lâmpada apagou, o céu escureceu, um beijo então se deu. E veio a se alocar, e contida do amor, e depois daquele beijo então, foi tanto querer bem. Alguém dizendo alguém, meu bem. Só meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Nosso céu de estrelas cantavam, de repente ficou o mundo. Foi assim, o encanto de tudo. Quem sou eu, quem é você? E depois, e só Deus sabe quem, deixou de querer bem. Não somos mais ninguém, seu nome é ninguém. Meu nome também é ninguém, 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 ninguém. Meu nome é ninguém, e seu nome também. Meu nome é ninguém, meu bem.